Olá amigos da sublimação, mais um vídeo da fortúria, vídeo a gente vai fazer a nossa bolsa personalizada, deixa eu até abrir aqui para mostrar a vocês, que é um produto bem diferente que tem no mercado, muita gente não consegue fazer a sublimação total do produto, no caso isso aqui, que é sublimar antes da produção do produto, que aí ele fica assim, perfeito, sublimação, show de bola e aí qual foi a nossa ideia? A gente fazer um produto que já viesse com essa sublimação e você apenas viesse aqui e personalizasse uma área, então qualquer prensa vai conseguir personalizar essa nossa bolsa aqui, tá? E ela também trabalha com um conjunto, a gente tem aqui ó, chega aí, ó, vários modelos tem várias estampas, cada uma mais massa do que a outra, foi o que a gente procurou nesse produto é o diferencial que a gente tanto fala aqui ó, uma boa qualidade de material, qualidade de acabamento sublimação, sublimações com cores vivas, tá? Uma alça de grossa, de qualidade, então o que a gente procurou entregar nesse produto, você tem aqui também ó, o conjunto com a necessaire, ó então você pode comprar, imagina aí você chegar aqui, só botar aqui o nome do cliente, logo a marca do cliente e já tá pronto aí o produto, tá? Quebra a perna do câmera, fazer ele andar pra trás vamos embora! Então, qual a ideia desse produto? É dar a possibilidade àquele pessoal que não tem condições de fazer sublimação total, não tem condições de produzir o próprio produto, já ter um produto pronto pra poder você estampar. A gente vai mostrar aqui, vocês vão ver que é bem, bem tranquilo essa estampa, tá? Apesar de já tá sublimado, dá pra você fazer uma nova sublimação aqui e fica perfeito, tá? Vamos lá? Sim, antes de começar aqui o tutorial, né? Aqueles dois recados de praxe, que é, se você não tá inscrito no canal, se inscreve e ativa notificações, segunda, sexta, agora tem vídeo novo e todos os produtos que a gente tá mostrando aqui, a sacola... Eita, acabei de me queimar. Acontece, isso acontece todo dia com todo mundo, né? Ó, uma nova tatuagem. A sacola, o papel, o spray, a prensa, o teflon, tudo que é mostrado nos nossos vídeos, tudo, tudo a gente vende aqui. Muita gente pergunta, onde é que eu compro? Aqui, pessoal, a gente fornece todos os materiais pra você que quer abrir sua loja de personalizado, tá? Lembrando que as prensas, tá? A gente só consegue parcelar sem juros a gente parcela em 12 vezes sem juros mas só consegue parcelar por telefone, presencial ou pelo WhatsApp, tá? Pelo site, infelizmente, não tem como fazer esse parcelamento porque tem um intermediador ali no meio que cobre um juro muito alto não tem como a gente parcelar sem juros, tá? Então, se você quer parcelar sem juros entre em contato com a gente por telefone ou pelo nosso WhatsApp, ou vem aqui na loja, tá? A gente consegue vender pra todo o Brasil envia por transportadora ou correios, você escolhe, tá? E se você não é de Recife aqui na nossa loja física fica em Recife você pode comprar pelo site que é o fortuna.com.br barra loja, entra lá você vai ter todos os produtos que a gente tá mostrando aqui e a venda Beleza? Vamos lá Vamos deixar de enrolação e bater essa criança aqui Ó, um ponto aqui, ó que a gente tem nesse produto Perdão É o botão aqui, ó A gente tem um botão Então, o que acontece? Se eu for sublimar essa sacola assim Essa bolsa assim Esse botão aqui vai derreter Então, o primeiro ponto é eliminar esse botão aqui da área de prensagem Ó Já jogo pra lá, tá? Vou ter que usar aqui, obrigatoriamente, um teflon Por que eu vou ter que usar um teflon? Ah, não tem um teflon Posso usar uma folha de E3 também Tá? Pra proteger Por quê? Eu vou pegar aqui, ó Papel Ravi fundo azul Tinta sublimática fortúria Impresso com perfil de cores da fortúria, tá? Lá no nosso site já tem O gabarito pra você colocar aqui Ah, não tô achando Perdi Entra no site lá e baixa Se você quiser também Você pode pegar isso aqui E jogar no scanner da tua impressora É o que a gente já explica há bastante tempo Joga no scanner da tua impressora Que aí você consegue Você montar seu gabarito Ó, vai cortando aqui Eu tô cortando perto da imagem Por quê? Pra poder ter também a referência aqui Na hora de eu posicionar A arte, ó Ah, mas você fez pequena Como eu falei Você tem lá o gabarito Que você pode usar Pra poder posicionar aqui A... A... Essa imagem aqui Ela tem esse formato Porque ela é proposital Por quê? Nessa imagem Eu tenho referência Nos quatro pontos Então, quando você for cortar O papel Tá? Lá impresso Você vai cortar Sempre nessas pontas aqui, ó Porque eu venho aqui Alinho ponta com ponta Acabou Já tá alinhado Então, isso aqui é proposital Imagina se eu coloco Um círculo aqui Então, você ia ficar perdido Aqui na posição Aqui eu tenho referência Nos quatro lados Da arte Então, fica fácil De você posicionar A arte, tá? Então, aqui já é Proposital pra isso Fica muito fácil De você fazer aqui Uma sublimação Total dessa área Usando Essas pontas aqui Como referência Tranquilo? Ó, vou usar o spray 99 Que é um spray adesivo Ah, mas eu não tenho Beleza Não tem problema não Aqui eu só tô mostrando O modo profissional De você fazer Por que eu vou usar? Pra evitar A resublimação O que é a resublimação? Na hora que eu levantar A prensa Esse papel não correr E ao correr Manchar A imagem Então, a ideia aqui É fazer uma resublimação Eu vou primeiro Bater ele aqui, ó Dar uma batidinha Porque tá tudo amassado, né? Vou jogar aqui, ó A O papel Por que eu tô botando Um papel? Eu poderia usar O teflon também, tá? Eu tô mostrando aqui Porque é uma Segunda opção Se você não tem o teflon A gente vai ter que Proteger A chapa Porque isso aqui É um tecido Que já tá sublimado Então, se eu venho aqui E bato aqui Dois segundos Vai manchar A minha chapa Porque isso aqui É uma sublimação Esse tecido já foi sublimado Tá? Então A A imagem aqui Se eu der calor Ela vai transferir Então eu vou proteger A chapa Tá? Pra chapa não manchar E vou dar uma batidinha aqui Bem Só pra Bater O tecido Ó Dei uma alisadinha Tá? Nota que ele pegou Um pouquinho Ó Da cor Tá? É completamente normal Porque eu dei calor Tá? Eu venho aqui agora Por isso que a gente tem que balançar bastante É sempre bom acontecer Esses perrengues No meio do vídeo Você viu que saiu Parecendo um cuspizinho Por quê? Eu balancei pouco E aí Ao balançar pouco Ele sai mais cola do que gás Ele não sai uma mistura uniforme Então por isso que tem clientes que chegam aqui na empresa Alan Só usei a metade do spray E já acabou Na verdade é porque você não balançava E aí você jogava muito gás E pouca cola E aí O gás acabou Ficou só a cola Só a cola não sai Então você tem que vir aqui Ó E balançar bem Pra poder a mistura ficar bem homogênea E a gente Ó a diferença E aí sim Ele sai todo homogêneo Você consegue usar O spray todo Até o final Vou bater aqui 200 graus Funcionar Ó 200 graus 40 segundos Tá? Então a ideia desse produto É você que não tem condições De fazer uma sublimação total Conseguir entregar um produto Que tá todo sublimado O cliente não vai perceber Que aquilo ali não foi fabricado por você Não tem como Tá? Porque no final É um tecido todo sublimado Tá? E a A A A imagem final Não vai ter diferença Tá? Da Da sublimação que já foi batida Pra sublimação que você já bateu Tá? Possibilitando aqui Que qualquer cliente Tá? Consiga trabalhar com o produto Com a qualidade top Todo sublimado Deu tempo Vou remover aqui Note que não teve mudança na cor Da E a sublimação Perfeito Então Dá uma olhadinha aqui Teve diferença Vou virar aqui pra você ver Houve diferença Nenhuma Então tá aí Um produto Que ficou Muito fácil De você trabalhar Muito fácil De você conseguir vender Um produto Com sublimação Total Um acabamento top Qualidade top Tá? Muita gente vai perguntar Valores Tá? Quer saber o valor Da 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 sacola O link vai estar aqui embaixo Entra aqui embaixo Na nossa loja virtual Pra você poder Saber lá O valor atualizado Porque a gente não passa valor no vídeo Porque esse vídeo Passa anos aí na internet E daqui a um ano Dois anos Vai aparecer um doido lá Reclamando Porque o valor Que a gente botou no vídeo Não tá o valor da loja É lógico Porque passou Passou o tempo Pra ouvir reajustos Tá? Mas aí você entra no site E vê o valor atualizado Tá aí Essa aqui é uma das estampas Que tem inúmeras Tá? Então são mais de 10 estampas São Acho que são 15 no total Então estampa Que você não acaba mais Todo gosto Todo tipo Beleza? Então tá aí Sacola pra você fazer Com sublimação Sublimação total Fica um produto top Totalmente diferenciado Do que você encontra no mercado Qualquer dúvida Manda nos comentários E se você gostou do vídeo Dá aquele likezinho aí Compartilha no grupo do WhatsApp Que você participa Pra dar aquela força Abraço